Gente, tudo bem por aí? Vamos que vamos pra mais um vídeozinho, um vlogzinho, rapidinho, que eu sei que vocês gostam. Hoje é domingo, dia 1º de julho. É dia 1º, gente? Dia 1º de julho. Eu vou iniciar mais um vídeozinho rapidinho pra vocês de organização. Eu não vou gravar muita coisa organizando a casa, não, gente. Vou gravar bem pouquinho. Mas assim, hoje o meu almoço, vou mostrar o meu almoço pra vocês, o que eu vou fazer de almoço. Eu pretendo fazer costela, costela gaúcha que eu mostrei na comprinha de carne. Enfim pra vocês. Costela gaúcha com mandioca. Arroz, eu acho que só, gente. E arroz. Eu tenho feijão cozido. Não sei se eu vou... Mas eu vou esquentar, porque meu marido gosta de feijão cozido. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como a situação tá... Tá tenso o negócio. O negócio tá tenso. A roupa só tem essas aqui, ó, brancas aqui pra passar. Mentira! Estendi um monte ontem no varal. Tem um monte no varal pra estender. Além do varal pra estender, tem roupa pra lavar. Estendi ontem à noite umas roupas. Aí agora eu vou colocar mais roupa pra lavar. Primeiro eu vou tomar café, porque eu não tomei café. A Júlia já tomou café. O José já tomou café. Eu ainda não. E aí tem roupa passada ali, ó. E aí tem um monte no varal ainda pra tirar e dobrar o que eu não passo e separar o que eu vou passar. E roupa pra lavar também. Lavar tudinho. Pretendo. É porque, gente, a máquina demora muito, demora, 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 demora muito. Entendeu? Aí tem louça pra lavar, como sempre. Minha carne está ali, ali, descongelando. O banheiro tá aquela zona de novo, como sempre. Nem parece que eu lavei o banheiro. Acho que é de ontem que eu lavei. Aqui tá as roupas pra lavar, ó. O cesto pra lavar. E a baguncinha está aqui, como sempre. Hã? É que eu chego. Hã? Nenu? Bom dia. Oi, tá de cima. Hã? E quem é esse menininho aqui? Quem é esse menininho? Ei. Fala bom dia, gente. Oi. Quem é? Fala bom dia. Quem é esse? É o José? É? Fala bom dia, gente. Eu estou brincando com o meu carrinho que eu ganhei ontem, ó. Lá ontem. Lá na... Na brincadeira lá da festinha da Júlia, que é umas galinhas furando de borracha, de plástico, sei lá. E você joga na panela e você ganha, se você acertar tudo, né? Aí, como eu já tinha ganhado na pescaria uma banheira pra lavar pra Júlia, banheira de dar banho nas bonecas. E aí, eu fui em outra brincadeira, ganhei esse daí pra ele. Aí, depois, eu fui em outra brincadeira e ganhei um bambolê pra Júlia. Né, mãe? E aí, tipo, eu não joguei mais nada porque não tinha tanta opção. Eles estavam com muita coisa do Brasil, sabe? Então, não. Não ia pegar nada, não. Porque o José não sabe de que passou pra corneta, entendeu? Então, a Júlia ia saber, mas o negócio da Júlia é só querer saber de boneco, de brinquedo, outras coisas. Então, ela não ia gostar. Entendeu? Então, não. E é isso. Dona Marie está aqui, né, Marie? Né? Ele parou um pouco, gente, de ter medo dela. Ele morria de medo dela. Quando ela chegava, ele ficava, não, 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 que ele não queria saber dela. Mas agora, não. Agora, eles até dormem junto. Quando eu vejo o José estar sentado, e aí ele está dormindo, e ela está embaixo dele, só com metade. Eu tirei uma foto, eu postei no Instagram, eu acho. Só aparece ela com os dentinhos assim. Eu acho que o jeito que ele ficou com o braço, abriu a boca dela, assim, ela ficou com os dentes pra fora, assim. Parecia que ela estava rindo. Dormindo. Os dois. Então, ele não tem mais medo dela. Entendeu? Então, é isso. Vou adiantar aqui, que eu já falei demais. Depois, vou adiantar aqui um pouquinho, vou tomar café, vou colocar a roupa na máquina, vou começar a lavar a louça, depois vou pro quarto, porque a louça tem que lavar a louça pra começar a fazer almoço, né? E costela demora pra cozinhar. Tá? Então, é isso. Mas eu não vou fazer nada de... Difícil. Não. Não vou fazer nada de difícil, gente, tá? Coisa muito fácil, tempero muito fácil. Vou usar mesmo o que eu tenho em casa, porque eu não fui na feira na sexta-feira, não deu pra mim na feira na sexta-feira. E é isso, tá? O que eu tiver, eu vou mostrar pra vocês. O que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Até já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora eu vou começar colocando o alho, depois a cebola, depois o tomate e por último eu vou colocar a azeitona, tá bom? Vamos lá, que a minha panela já está esquentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Coloquei para cozinhar, depois vou colocar o molho, ó. E aí, gente, o que que aconteceu? Meu marido é muito chato. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a azeitona, eu coloquei a azeitona sem caroço. Só que eu lembrei que ele não é muito fã dessas coisas, entendeu? Quando a gente vai na casa de alguém que ele come, tipo, ele come, mas depois ele sempre fala que não gosta, entendeu? Mas ele come para não fazer desfeita e não passar vergonha, né? E aí, o que eu fiz? Eu amassei a azeitona, piquei ela e vi que, tipo, ela ia ficar grande, aí coloquei ali e comecei a amassar pra disfarçar no... como é que fala? No meio da carne, entendeu? Então, espero que ele não reclame. É o que vai ter pra comer. Então, ele vai ter que comer, tá? Então, deixa aí nos comentários, gente. Vocês são assim? Marido de vocês? Filho eu sei que é. Filho eu sei que é porque a Júlia... Meu Deus do céu! A Júlia, quando tem um pedaço de cenoura, alguma coisa verde, amarela, laranja, o que quer que seja, ela pica, 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 pica com a colher até sumir. E aí, eu falo pra ela assim, Júlia, quando você comer uma coisa que você não gosta, você fecha os olhos. Você coloca na boca e fecha o olho e mastiga. Aí, de vez em quando, eu vejo ela com os olhos fechando e mastigando. O que você tá fazendo, Júlia? Você falou que quando eu tiver alguma coisa que eu não gosto, é pra mim colocar na boca e fechar os olhos, mastigar um olho fechado. Entendeu? Então, eu sei que filho é. E marido de vocês são assim? Deixem nos comentários, gente, tá? Então, já, já eu mostro pra vocês como que vai estar. E aí, eu... 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 Gente, tá pronto já, ó. Minha costelinha. Minha costelinha, com batata, com mandioca. E esse foi o meu almoço de hoje, gente. Tudo arrumado, ó. Tudo ok. Troquei o lençol. Sol de cima mesmo. Ó. Aqui, tudo arrumado. Aqui também, ó. Aqui, gente... É... Essas caixas, eu pretendo fazer amanhã. Porque vocês viram a situação da casa como que tava. E eu preciso estar com a casa limpa, pra mim ter só essa bagunça pra me arrumar depois, tá? Mas eu prometo pra vocês. Amanhã... Amanhã, meu marido tá de folga. Ou terça-feira, eu ponho no ar. Vou colocar uma caixa. Dependendo do like de vocês, das visualizações, do gostar de vocês, comentários e tudo. Aí, eu gravo a outra caixa. Tá bom? Aqui, tem uma baguncinha aqui que eu tenho que colocar lá em cima pro José. Banheiro está limpo. Dona Marie já está ali, né? Querendo bagunçar, né Marie? Tava muito sujo, vocês lembram como estava, ó? Tirei as coisas dela daqui. A gente coloca só a noite na hora dela dormir. Porque, gente, ela sobe em tudo. E aqui, ó. Roupa... Só depois, gente, ó. Roupa que eu tinha lavado, que eu falei pra vocês. Roupa pra passar. Roupa que eu tirei do varal, pra estender mais. Roupa pra passar. Essa daí eu vou guardar. Prometo pra vocês que até de tarde eu guardo. Mas eu não vou gravar, né, gente? Mesa arrumada. Aqui tem uma baguncinha porque eu coloquei o almoço pro José. Ele já almoçou. Tá? Isso aqui eu lavo depois. Minha carne já está prontíssima. Aqui tá o arroz. Aqui tá o feijão. E vai ser o que a gente vai almoçar. Tá bom? Esse foi o videozinho de hoje. Meu marido ainda não chegou. Pensei que ele tinha chegado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Se inscrever no canal. Você que não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha costela gaúcha. Tá bom? Se vocês também gostam com batata, com mandioca. Meu marido queria com mandioca. Mas como eu sei que ele gosta de batata, eu também coloquei batata. E aí é bom que eu amasso na comida pro José também. Tá bom? Então é isso. Não se esquece do like. Se inscrever no canal. Você que não é inscrito. Você que é novato. Seja muito bem-vindo. E é isso. Não se esquece de compartilhar. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.